Alô família BL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo. E galera, no vídeozão de hoje, eu tô muito animado, de verdade, eu tô muito animado pra fazer esse vídeo. E também tem um outro vídeo que eu tô animado, mas eu tô com o pé atrás que eu tô com vergonha de estar fazendo. Mas beleza, tudo certo pra dar certo, vamos que vamos. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos, que vai estar ajudando demais o canal tá crescendo, beleza família? É, hoje galera, o vídeo não vai ser dentro do All Star Star Redefense, vai ser fora. Como vocês já viram no título, e talvez até na thumb, eu fiz memes do All Star Star Redefense, beleza? Então, vamos tá vendo eles aí. E claro galera, se você tiver alguma ideia cara, de meme, bota lá no nosso Discord, beleza? E galera, usem os memes, usem os memes que eu acho que pode ser muito da hora. E também acho que vocês vão estar se identificando muito com algum deles, tá? Outros talvez não, não sei, depende cara. Mas, bora logo lá, tá vendo esses memes, beleza? E simbora galera, tô hypado cara, tô muito hypado, meu Deus. Ah, calma, só pra gente estar testando aqui a nossa sorte, eu vejo os inscritos comentando, Chicão, você não tá tentando mais a roleta? Eu continuo tentando a roleta família, só que eu estou ficando... Mano, pelo amor de Deus, deixa o seu like que eu finalmente peguei, caraca. Bora rapaziada, meu Deus cara. Foram mais de 60 dias tentando pegar em duas contas, eu peguei na principal, meu amigo. Dale que dale, nossa. Tô até animado família, calma aí, caraca moleque. 2 meses, 2 meses, praticamente ou mais mano, nem sei quanto tempo tá essa roleta aí família. Já foi Robux, já foi duas contas, mas finalmente eu consegui tá pegando esse boneco, pelo amor de santo Cristo. Glória. Agora galera, vamos tá lá mano, vendo os memes, a gente já começou o videozão com tudo. Vá por, vá por. E galera, pra tá começando aí mano, o videozinho de memes, vou tá começando aqui com um básico, beleza? Vou começar com um basiquinho. Ai que caraca, minha garanta tá doendo mano, de tanto que eu gritei por causa do Secret, caraca que doideira. Bom, aqui a gente pode ter percebido mano, Vegetta Baby no Summon, fica como? Mas aí precisa de 4 Vegetta Baby, ó, pra ficar forte. Meu amigo, eu acho que vocês tiveram a mesma reação de quando souberam que vocês precisam de 4 Vegetta Baby família. Não é, mano, eu fiquei igual, mano, a hora que eu bati o olhar nesse meme, eu fiquei, não mano, isso aqui é o Vegetta Baby. Foi igualzinho, tá ligado? A gente achando, caraca, Vegetta Baby fortão, Vegetta Baby ruim. Vegetta Baby tem segunda transformação. Meu Deus, Vegetta Baby tem a terceira transformação. Meu Deus, Vegetta Baby precisa de 4 pra tá fazendo a terceira transformação. E meu Deus do céu, é insano. Cara, isso aqui, acho que o Vegetta Baby foi um dos principais personagens que a gente teve várias reações ao decorrer do tempo, tá ligado? Porque mano, ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom. 4, mano, 2, evolução. Foi doideira, tá ligado? Foi muita doideira, galera, com o Vegetta Baby. Tranquilo? Eu acho que vocês tiveram essa mesma reação, galera. Agora, o próximozinho aqui, mano. Esse aqui é do Madara, mano. Olha só, galera. Madara, Madara, Madara. Beleza? Gilgamesh lá no fundo, depois Naruto, depois Sasuke e a partir do Madara, o Kaiba veio toque toque. Eu poderia ter colocado o Vegetta Baby, mas meu amigo do céu, sei lá quantas gemas você vai tá gastando, né? Pelo amor de Deus, mano, eu não sei quantas gemas você vai tá gastando. Esmeralda, inclusive, né, mano? É esmeralda, né? Nem gema, é esmeralda. Apesar que você gasta gema pra tá, né, fazendo esmeralda. Mas vocês entenderam, né, família? Poderia ter colocado... Poderia, mas eu não quis, cara. Por que eu quis colocar o Kaiba? Porque o Kaiba não ataca aéreo. Mano, o cara tem o dragão branco de olhos azuis e ele simplesmente não ataca aéreo. Isso não faz o menor sentido, cara! Eu fiquei totalmente doido, tá ligado? Quando eu vi essa parada, galera, eu fiquei muito louco mesmo. Quando eu vi que ele tem um dragão branco de olhos azuis e não tá caído. Eu fiquei crazy, eu acho que vocês ficaram a mesma coisa que eu. Vocês assurtaram. Não foi, galera? Tenho certeza disso, cara. Bom, galera, isso aqui eu já falo há muito tempo, galera. Isso aqui eu já falo há muito tempo. Que é o seguinte. Pessoas que jogam top global. Cara, essa pessoa aqui, mano, é um herói. Pelo amor de Deus, cara. Ficar. Sei lá. Mano, não sei nem quanto tempo o pessoal tá ficando no... No... No Infinity, tá ligado? Pra pegar top global. Desce uma hora e meia, duas horas. Sei lá, cara. Eu sei que é bastante tempo. Se já demora. Se não usar o Gojo, essas coisas e tal. Imagina usando o Gojo, tá ligado? E esses outros personagens? É muito louco, tá ligado? Então, pelo amor de Deus, cara. Os caras devem ficar muito tempo. Então, realmente, esses caras... Cronito, Big Ridge. É... Tem outros aí também que agora eu não lembro o nome. Cara, os gringos usados também. Meu parceiro do céu. Que loideira é essa, meu irmão? Mano, a maior coisa é ficar no Infinity. Imagina pegar top global. Muitos inscritos falam... Chicão, tenta pegar top global. Pá, pá. Galera, não, mano. Não vou ficar duas horas tentando pegar parada. E depois vai lá e perde ainda. Não dá, tá ligado? Eu não consigo ficar duas horas no Infinity. Eu já surto ficando 40 minutos. Imagina mais que 40 minutos. Não, não dá. Eu já faço família ficar por causa disso. Pra eu não tá utilizando, tá ligado? O Gojo. Ouve. Sais parada. Porque é horrível, mano. Não. Pelo amor de Deus. Não. Mano, essa última atualização foi simplesmente essa imagem, galera. O Frit retirando o poder do Kira. E a comunidade falando... Não. Não retire o poder do Kira. Pelo amor de Deus, família. Que isso, cara? Deixa o cara retirar o poder do Kira, mano. Ah, vai morrer? Não vai. Vai dar um daninho? Vai. Não vai ser tão estrondoso? Não vai, mano. Pra que tu vai querer fazer um trilhão de dano, tá ligado? Não tem porquê, galera. Não tem porquê. Você consegue pegar os personagens lindos aí. Agora só vai tranquilinho pegando dano. Saca? Mano, eu odeio o Kira, cara. Eu odeio. Ah, ele gasta muita coisa. Sei lá. Tá ligado? Não gosto do Kira, família. Não gosto. Pode tirar e colocar... Mano, um trilhão de tasks de dano e tira esse Kira aí. Eu prefiro mil vezes. Beleza, família? Então, se liga só. Agora tem um aí... Ai, cara, que isso aqui, mano... Não sei se vocês gostaram, mano. Vai escrevendo nos comentários qual que vocês gostaram mais. Deixa nos comentários qual que vocês gostaram mais aí, família. E também vai ajudando aí. Vamos lá que ainda tem algo... Essa aqui, galera, é simplesmente incrível. Missão de esmeralda. A gente ficou como? Drip. Pá, pá, pá. Dripzão. Tó, tó, tó. Dripzão. Task de esmeralda. Não vamos ter que ficar gastando gema. Não vai ter task de gemas toda hora. Então, esmeralda vai ajudar. Pum, tchá, tchá, pum, tchá. Cara, isso aqui a gente ficou no drip. A comunidade foi a loucura. Saca? Mano, excelente, família. Task de esmeralda gigantesca, família. Só drip. Beleza? Eu sei que você sentiu a mesma coisa, cara. Você ficou igual esse cara, mano. Pá, pá. Eu gostei, família. Achei sensacional. Achei sensacional. Ou, essa aqui, família. Banezer veio como nas suas gemas. Poderia até ter colocado aqui na porta. Gemas, tá ligado? Barra esmeralda. Até esqueci. E a evolução lá atrás para as seis estrelas. Saindo de fininho, tá ligado? Uh, uh, uh. É aquilo que eu falo pra vocês, família. Personagem que tem evolução. Cara, tenta fazer por evolução. Não vai tentar pegar as seis estrelas direto, não. Que tu pode estar gastando aí, mano. Diversas e diversas gemas. E quando vier um personagem que não tem evolução para as seis estrelas. Você pode não ter esmeralda. Você não pode ter mais task de gemas, tá ligado? Pelo menos, na task de Bane XY, você tem PT. Esmeralda, você não tem PT, tá ligado? Então, Banezer vem como nas suas gemas? Ah, pô. Na foice, família. Só que na evolução, a gente vai no sapatinho. A gente vai no sapatinho e na evolução, galera. Daquele jeito. Isso aqui, galera. A gente achando, né? Que as geminhas, a gente ia reinar nas geminhas. No mundo 2. Aí veio o mundo 2. Pá, esmeralda. Fechou nós, pra mim. Aí a gente foi de base, mano. Teve que gastar a gema e trocar esmeralda. Mano, foi completamente triste, mano. Nossa, cara. Ai, não tenho nem muito o que falar. Eu fico até nervoso, cara. Fico até nervoso de pensar nisso. Achava que a gente já tava sensacional. Pô, não tava nem se importando com tanto task, né? Aí a gente foi de base. Nossa, mano. Eu acho que a maioria que tá nesse vídeo aqui, galera. Acabou a task de dano. Vai sim. Sente a mesma coisa que eu, galera. Sente uma tristeza lá no fundo do coração, família. Mano, não dá, galera. É simplesmente triste. É simplesmente terrível. O sentimento é feels bad, galera. Não tem como tá fugindo. A gente chora quando a task de dano acaba. E só fica... Fruity, pelo amor de Deus. Nos ajude. É simplesmente isso, família. Eu sei que vocês concordam comigo. Não tem como, galera. Isso aqui, em dias de atualização, a gente... A gente fica... Opa! Aumento na task de dano, hein, família? Ê, vamos farmar muita task de dano. Coloca, coloca aqui. Quando a gente descobre o aumento de 9 bilhões na task. Feels bad. A gente fica triste, né? É uma ilusão, família, que a gente tem. Ai, cara. Que sentimento que a gente passa nesse All-Star Story Defense. Esse aqui, pelo amor de Deus, galera. Dias de atualização. Atualização, Bob Esponja paradinho. Jogadores de All-Star Story Defense. Acabando com o Fruity. Cadê a atualização que não sai nunca, mano? Pelo amor de Deus, a gente fica feels bad, né, rapaziada? Poderia ter o Madão ali. Poderia. Mas, acabou o meme de Madão. O Madão não é mais dono, né, galera? Agora, é o Fruity, galera. Ai, cara. Essa atualização aqui demora, né, mano? Fala que é a noite e passa pra madrugada. Pô, mano. A gente fica feels bad, família. Aí, quando eu tenho aquela... Ah, atualização semana que vem. Ah, atualização atrasou. Daqui a três dias. Ah, daqui a dois dias. 24 horas. Pá. Mano, só naquele sentimento, tá ligado, né, família? Quando a atualização sai, três da manhã. A gente fica, basicamente, igual o Smith, família. Triste. A gente fica assim, galera. Não tem como. Eu sei que vocês pensam a mesma coisa. Quando a gente tá em live, vai dando meia-noite. Não, vai dar no onze, meia-noite. A gente vai ficando... Hoje de madrugada. Não acredito. Feels bad, né, mano? Saudade de Madão. Com atualizações pela tarde, né? Madão volta. Hashtag. Aqui o outro meme, mano. Esperei até agora e nada da atualização. A gente fica aí, né, galera? Pô, a gente fala. Ah, a atualização vai sair onze horas. Pá. Atualização meia-noite. Pá. Atualização uma da manhã. Pá. Atualização duas da manhã. Pá. Três da manhã. Pá. A gente tá assim, mano. A gente fica adiando. Achando que tá perto. Não tá perto. Aí a gente vai, né? Eu fico assim, galera. Aí tem que acordar sete horas da manhã pra tá fazendo vídeo, mano. Fico completamente triste. Mas fazer o quê lá? Mano, o reloginho lá. Só aumentando, mano. Só aumentando. Fico bolado, galera. Essas últimas atualizações eu fico boladão, tá? Muito bolado. Eu não poderia deixar, mano, de tá colocando aqui, né, mano? Um famoso memezinho. E a range, rapaziada. E a range. Só nos cálculos, né, mano? Daninho, ataque, speed. Pá. Dano, força. Range. Cadê a range? Ah, mano. Daquele jeito. Acho que não poderia tá faltando um pouco do meme, né, família? Pelo amor de Deus. Isso aqui, sensacional. Não tem como, cara. Isso aqui, galera. Eu achei isso aqui fenomenal. Quando eu bati o olho nesse meme, já me vira na cabeça. Banner com seis estrelas. Uh! Happy, 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 rapaziada. Não tem pity. Feels bad. Feels bad, família. A gente vai totalmente de base. F gemas. F esmeralda. F ban e z. F mundo novo. Mano. Foi simplesmente... Mano, bateu de cara. Bapro. Acho que você sentiu a mesma coisa, né, não, família? Tenho certeza absoluta disso. Por minha fave. Speed. Dá aquele jeito, família. Não tem como. Speedizada. Finalmente que ele veio. Já tava enjoado a gente estar utilizando o Irving. E pelo amor de Deus, mano. Essa brokizada poderia ter vindo mais forte pra gente estar tirando o Irving. Não aguento mais utilizar o Irving desde o início. Um ano utilizando o Irving, família. Não dá, mano. Não dá. Não dá. Tá na hora de estar trazendo outro personagem mais forte, né, galera? Tenho certeza que vocês concordam comigo, né? E tá aí, galera. Speedizada. Mano, esse foi meio que eu lembrei na hora. Muito top. Não tem como, né, galera? Bom, galera. Esse foi um videozinho que eu queria trazer de memes pra vocês. Eu acabei criando esses memes aí, mano. Do nada. Tive essa ideia. E, cara, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com o geral aí, mano. Faz chegar lá, mano. Na rapaziada que vai ser totalmente incrível, tá? Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Compartilha com o geral, mano. Compartilha nos discords aí, mano. Que vocês participam. Que eu tenho certeza que vocês já participaram de algum sentimento desse meme, galera. Likezão, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E muito obrigado, mano, a todo mundo que participou desse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. De verdade, grupo do Discord, grupo do Roblox. Link tá na descrição, galera. Tamo junto, hein? E se vocês quiserem, eu posso fazer de outros jogos também, tá? Vamos ver aí o que pode estar rolando. Tamo junto, galera. É nóis. Vá, pô. Perfeito. Perfeito. Transcrição e Legendas Pedro Negri